Posso me aquecer? Pode. Salve! Yo! Let's go! O que que é isso? Não olha, eu não consigo me aquecer. Diz bem como é que eu vi, kids. Diz bem como é que eu vi, como é que eu vi, como é que eu me coana. Ai, ai, ai. Hui! Pronto. Chegando na boate. Muito, muito louco. Venha à vontade. Hui! Olha a Lombardi, caralho. Não vai pra bater em mim, pô. Salve, salve! E galera, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Rapaziada, eu vou dar-lhe um papo com o Sena Eurótico e eu não minto. Pô, Panda, não vai pescar ou... Olha o Geraldo. Não vai pra pescar, cara? Ah, gelou, né? Gelou, 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 gelou. Tem que comer bambu? Por onde? É... Galera, é o seguinte. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês a verdadeira história do Chevette. É verdade, sim. O Panda é quem? Mentira! Mentira, mentira. O estilo. Galera, é o seguinte. Eu vim cortar a verdadeira história do Chevette pra vocês hoje. É verdade, sim. O Bruno Barr, pra quem não sabe, me deu o Chevette. Só que eu não quero. Não, eu queria. Porque eu achei que tava bom o Chevette. Mas é assim, galera. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu não tenho dinheiro pra manter o Chevette. Do jeito que ele merece, entendeu? O Chevette é um carro querido. Todo mundo gosta do Chevette, né? O Chevette é um carro querido. Tudo bem que o Valtimeires deixa nós na mão, temos que empurrar, né? Mas ele é um carro querido. Então, tipo assim, ó. O que que acontece? Eu não tenho condição de manter o Chevette. Sou humilde pra falar isso pra vocês, que eu não tenho condição. Entendeu? Eu sou assalariado, pra quem não sabe ainda. Vou falar pra vocês. Então, é isso aí, cara. Eu não tenho condição. E daí eu vero alguns rumores que eu tinha vendido o Chevette. Jamais vou fazer isso, entendeu? Eu vou vender o Chevette. Não quero ganhar dinheiro nenhum. Chevette. O que que acontece? O que eu fiz? Vou ser sincero pra vocês. O que eu fiz? Tudo deu, porque... Sim. Não tem valor. Não tem valor. Para esse boca de cinto. Na real é o seguinte. Eu não tenho como arrumar o Chevette. Não tenho como arrumar o Chevette. E eu, o que que eu fiz? O estilo tem um pedaço de um. Eu tenho um pedaço de outro. Então, se você vai juntar pedaço com pedaço, talvez dê um. Entendeu? Talvez dê meio. Não, é o seguinte. Então, é isso aí, cara. Eu dei o Chevette pro estilo. Na verdade, dei e... Ah, é assim, ó. Mais ou menos assim. Deixa eu explicar a situação pra vocês. Nós pensamos em fazer um Chevette só. Que daí vai continuar na equipe, entendeu? Então, eu fiz. Eu dei o Chevette pro estilo e o estilo se sentiu mal. Disse, ai, não, não quero. Daí, eu falo assim, eu vou te dar um presente. O estilo? Falou isso? Não lembro ter falado isso. O estilo tá indo na igreja, ele tá mudando. Ah. Daí, ele falou assim, ó, boto, eu tô me sentindo mal. Tá mudando o pastor. É, eu tô me sentindo mal de você me dar alguma coisa e eu não te dar nada. Daí, eu falei, ó, não vem com esses papos que eu não sou boiola, não, hein? Daí, ele, não, não, vou te dar uma airsoft, porque tu gosta de jogar. Tá sempre acompanhando, aquela coisa toda. Daí, me deu uma airsoft, entendeu? E a airsoft tá na equipe, entendeu? Da galera, da galera não, também. É de um, outro aí só, né? Vamos, foda-se, pra não virar bagunça. E o estilo agora virou, é, dançarino de músicas tradicionalistas, né? Sim, né? Vem até de bom baixo. Você é frevo que tu dançou, o estilo? Não é? Eu vou saber que dança essa foda. Então é assim, galera, que nem eu falei pra vocês. O estilo só sabe dançar de sapato alto. E para, caceta! Tá, que o bico tá pra fora. Ah, e daí mama então, essa p***. Assim, ó, na minha casa também não tem lugar, assim, pra botar o chevette. Lá em casa tem três carros pra três vagas, então não tem de botar. Ia ter que deixar lá fora, ia chover, ia ficar no tempo. Na casa do estilo, não tem problema de chuva. É, vai botar na garagem. Não tem problema de roubo, né? Porque ele mora no Promora. Não tem problema de roubo lá, pô. Não? Quem vai querer roubar um chevette? Ah, não sei. Simplesmente eu achar um. Tá assim, galera, saca só. O chevetão precisa fazer muita coisa, ó. O Bruno Barbateu aqui, né? Tá sem os vidros. Daqui, lá do lateral, ali também tá sem vidro. Em cima tá cortado. Aqui, funciona só assim. Aí, ó, tem pedaço de carro pra tudo que é lado aí, entendeu? Não tranca mais. É mais fácil dizer o que não precisa fazer, né? É, o que não precisa fazer. Precisa fazer tudo. O pneu tá muito... Olha só, galera. O Bruno Barbateu falou que deu, arrancou o volante pra ele, tá? É, arrancou o volante. Então tem muita coisa pra fazer, cara, e não dá. O motor tá bom, entendeu, galera? Só falta funcionar, entendeu? Ele funcionando e fica melhor ainda. Tem muita coisa pra fazer, cara. Então eu acho que não compensa. Né, Sil? O que tu acha que compensa? Cara, vai... Vou deixar aí no canal só pra ter história, tá ligado? É, só pra dizer que nós tivemos um chevette. É, tava um vídeo, só pra dizer que teve um chevette. Aqui lá também, ó, não consegui manter. É, aquele do estilo tava... Comprei zero. Comprei zero. Comprei zero. Tu tá sentado aí, Logo? Ah, tô cansado, né? Ei, tu viu ali o que que tem ali? Tu viu ali o que tem ali ou não viu? Não viu? Vem aqui ver. Olha aqui, ó. Olha ali, ó. Essas capinhas aí tem cobra, ó. Aqui, ó, couro de uma. Ó, couro de cobra aqui, ó. Couro de cobra. O que? Tem que cuidar, Lombardi. Tu fica sentado aí. Tu senta numa cobra e nem vê. Viu que tem pele de cobra ali já, né? O chevette tá sendo usado pra alguma coisa. Por quê? Pra motel. Pra motel. Uma coxinha de couro de cobra. Pois é. Eu tô usando pra motel. Já pensou, caramba. Galera, assim, ó. Pra quem não sabe, aqui funciona uma balada do lado, tá ligado? Aqui. Então, é uma balada que o panda vem. É o único da equipe que vem. Assim, ó. Ali é... Como é o nome aqui? Mamica Mole. Isso. Então, assim, ó. Tu entra ali e paga 10 reais direito, 3 facadas lá dentro. Tá? Uma coisa boa. O traje, ó. Aí sim. Aqui sim, ó. Quando o cara vem nessa balada aqui, tem que trazer o traje. Se pagar 40, tem direito à morte ali. Leva uma balança. Ah, balança. É o seguinte, galera. Por isso que eu dei o chevette pro Stil. Vocês devem estar falando, aí, eu botei o chevette pro Stil. Porque assim, cara, não tinha muito o que fazer com o chevette, cara. Eu queria esse chevette. Tu queria? Então compra do Stil. Ah, você deu, deu. Ah, eu tenho culpa. Tu vai dar ou vai vender, Stil? Eu vou arrumar ele. Vai arrumar ele? Aí sim. Vai fazer um só? Confia em você. Aí já era da gente andar. Não, isso é gente boa. Isso é gente boa. Andaram com o meu preto, estragaram a embreagem, queimaram tudo na calentada. Quem estragou? Você que estragou, mano. Claro que não, mano. Você que estragou. Olha e puxa o vídeo ali. Queimaram a embreagem. É. Editor, bota o vídeo aí. Galera, então é isso aí. Eu queria dar essa explicação pra vocês. Porque muita gente vai ali e fala, ah, vendeu. Não, não vendi. Eu apenas dei pro Stil Chevette e o Stil me deu um ar soft, porque eu gosto muito do Chevette. Cara, então é isso aí, cara. Eu queria explicar pra vocês o que realmente aconteceu, porque muita gente vai ali. Eu tenho um amor e um carinho grande por esse Chevette. Por quê? Ah, cara, é legal ele, cara. Eu gosto do Chevette. É? Ah, fez parte do canal, né, cara? É um membro da equipe desse Chevette. É? Por quê? Tem uma história, né? Eu, por mim, eu não venderia, não daria. Até porque não tem comprador, né, cara? Então... Ele é tão membro da equipe que a galera gosta de uma cervejinha aqui. Ele é remendado com Tampa Heineke. É, eu vi lá desse... Ah, legal. O que você tem a falar pra galera? Eu lembro que esse cara aí explodiu o meu canal, né? Explodiu o teu canal, né? Tu tinha 20 mil, tu ganhou 21, né? Explodiu o canal do Estil, cara. Era de 5 centavos, depois virou pra... Oi, Estil, deixa eu te dar um papo pra tu. Você gostou do presente? Cara, valeu, cara. Viu? Cara, eu só percebo. Mas você também gostou do presente que eu te dei? Que presente que ele deu? A iSoft? Pô, não fala, mano. Não, eu gostei, pô. Claro, vou jogar sempre agora. Só falta a bolinha. É. A bolinha tem que comprar, tá? O Lombardi. Não, mas eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo que foi presente de grego. Cadê o carregador? Tem que comprar? É, eu também. Cadê o Magazine? Eu vou tirar, eu vou tirar essa bateria, também ele vai ficar sem bateria, quero ver daí. Bermuda de crochê? Era do Chaves. Era do Chaves, não é? Eu não sabia que você faz crochê, porque eu vou gastar. Ah, tá certo aí, cara. E aí, galera. Pra quem não tá sabendo aí, galera, eu já quero falar pra vocês aqui, entendeu? Dia 21 agora, do mês que vem, a gente vai tá indo pra São Paulo com o Bruno Barbas. A etapa... Birigui. Birigui? Birigui. Vai ser a etapa de barigui, nós vamos tá lá, então. Birigui. 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 Nós vamos tá lá. Que hotel que nós vamos ficar? Não sei. Ibis? Eu tô achando que hotel que nós vamos ficar é... Barraquinha. Autódromo? Barraca lá no meio da grama. Barraquinha ou Ibis 2.2. Então é isso aí, cara. A explicação do Chaves foi isso, entendeu? Eu não vendi, eu não dei. Quer dizer, eu não... Eu? É, dei, mas teve uma troca, no caso, né? É. Que você quis fazer. Mas é isso aí, cara. Então... Mas vai continuar na equipe. Então é isso que eu queria falar pra vocês, deixar essa explicação. Eu tenho que ser humilde, eu simplesmente pra vir aqui e falar isso pra vocês. Que muita gente fica perguntando, muita gente quer saber. E é assim, cara. Eu não tenho condição de manter agora, tá ligado? Espero que meus inscritos cresçam aí, pra um dia conseguir comprar um legal e manter, entendeu? Mas hoje não é a minha história, isso aí, meu dia a dia, entendeu? Eu não vou conseguir. Vamos finalizar? Vamos finalizar. Então é isso aí, galera. Vamos na etapa de São Paulo, em Birigui. Cacau. Oh, jorra, velho. E tamo junto. É. Nós. Queijo. Ó, e não esqueça de procurar a gente lá na barraquinha lá do Bruno Bar, em Birigui, dia 21... Não, vai ser dia 22 a prova. 22 a prova. Dia 22, cara. Mas já no sábado, no dia 21, nós já vamos estar lá vendendo os produtos. Tudo com desconto, cara. Tudo com desconto. Trabalhando. É. É, vamos estar trabalhando, mas vamos estar vendendo tudo com desconto, cara. Vamos quebrar o Bruno lá. Vamos lá. I'm a Paul by y'all, we used to run in the hogs. You gave the tickets applause, and now you hit me with calls. Thought I was dropping a ball, now she wanna hop on my balls. Superficial, shady lady, girl, you must be doing great. Keeping track of my priorities and goals. Locked up in the studio, just chilling with my bros. Yeah, I say, I say, let's just take this show up on the road. Walking around the W and slippers in a robe.